Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer disse hoje que as políticas públicas são insustentáveis se não houver controle dos gastos públicos. Ele participou do fórum da revista Exame em São Paulo e o repórter Leonardo Meira acompanhou o evento e tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Zé Luiz. O evento aqui reuniu empresários, executivos, economistas e pensadores para debater o novo cenário político e econômico. O presidente Michel Temer, nesse encontro, destacou as principais frentes de trabalho do governo. Ele ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional, a manutenção e aprimoramento dos programas sociais que dão certo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Para evitar aumento de impostos, o presidente Temer destacou a necessidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Vamos conferir agora um trecho do discurso. Nós demos transparência aos gastos públicos. Explicitamos que o déficit público era significativamente maior do que o anteriormente anunciado. Portanto, agimos com realismo e responsabilidade fiscal. Alguns me dizem, meu Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade. Eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. E o que eu preciso, eu preciso não, mas o governo precisa, é exatamente desse aplauso. Desse aplauso que se converta em milhões de aplausos, para que nós possamos ter um trabalho muito adequado junto ao Congresso Nacional, para que possamos convencer os vários setores sociais de que este governo não é um governo que segmenta pobres contra ricos, ricos contra pobres. Não. Nós queremos que todos cresçam. E logo mais, evidenciarei que também no tocante às questões sociais, o governo está muito atento e já fez muito. Michel Temer também destacou a necessidade da reforma da Previdência para garantir o pagamento das aposentadorias e que a base curricular do novo ensino médio vai ser formulada por um grupo de pesquisadores, de técnicos dessa área. José Luiz, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Leonardo. Boa tarde para você. Leonardo falando ao vivo, direto de São Paulo. E Brasil e Estados Unidos querem ampliar o comércio de produtos militares. O assunto foi discutido hoje em um encontro sobre a indústria de defesa dos dois países. E o repórter Paulo La Sálvia traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo. Os norte-americanos têm em sua frota naval, por exemplo, 13 porta-aviões movidos à energia nuclear. A China tem apenas um. Está construindo um outro porta-aviões, mas este é convencional. Os Estados Unidos também estão entre os países que mais investem na indústria bélica a cada ano. Em 12 meses, o governo dos Estados Unidos investe na área de defesa pelo menos 250 bilhões de dólares. Mais ou menos 5% do PIB dos Estados Unidos. Por esta e outras questões, é estratégico para qualquer país estreitar relações com os Estados Unidos na área de defesa. E é isso que o Brasil está fazendo com este diálogo de alto nível no setor. Vamos acompanhar agora trechos das entrevistas da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil e do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nós colocamos a possibilidade da produção de um produto binacional na área de defesa entre Brasil e Estados Unidos. Colocamos também para discussão a possibilidade de que nós tenhamos um processo de reconhecimento mútuo e de certificação mútua que facilitará o comércio entre os nossos países, tanto Brasil como Estados Unidos. Esperamos aqui encontrarmos mecanismos de acesso ao mercado americano de produtos de defesa, que indubitavelmente é o maior que existe no mundo. Além disso, nós procuramos também aprofundar o nosso diálogo na área de pesquisa e tecnologia. Está aberto a esse diálogo para identificar áreas de comum interesse. O fato de que tem tanta presença da indústria e dos nossos governos é que temos em comum uma agenda que agora precisamos enfocar. E já tendo os específicos, a gente vê quais seriam os problemas que teriam que ser sobrepassados. Neste encontro no Itamaraty, o governo brasileiro também manifestou a intenção de retomar a discussão sobre o uso compartilhado com os Estados Unidos da base militar de Alcântara, no Maranhão. É uma discussão inicial, existem pendências legais, como por exemplo a soberania em relação à base, mas o ministro da Defesa, Raul Júlio Guilman, disse que tem importância sim para o Brasil utilizar a base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes e satélites aeroespaciais. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E o ministro da Defesa também falou sobre o apoio das Forças Armadas nas eleições municipais neste domingo. As informações com o repórter João Pedro Neto. Subiu para 420 o número de localidades no país que vão receber reforço de militares durante o processo de votação e apuração nas eleições municipais que acontecem no próximo final de semana. Cidades e locais como aldeias indígenas de 15 estados vão contar com o apoio de 25 mil homens e mulheres das três Forças Armadas. A atuação das Forças Armadas nas eleições se dá em dois eixos. Um eixo é o eixo segurança, que é garantir a ordem e a tranquilidade no processo de votação e apuração. O outro eixo é o chamado eixo logístico, que já também me referi, que é exatamente apoiar no transporte de pessoas, de material, de recursos, de urnas. O número de localidades atendidas e de militares empregados podem subir na medida em que haja novas solicitações do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.